Duas pessoas, um homem e uma mulher, morreram em um acidente de ônibus durante uma viagem na Má, 034, no trecho entre as cidades de Santa Quitéria do Maranhão e São Bernardo na noite dessa. Sexta-feira, 11 de outubro, o veículo capotou na margem da rodovia, deixando também 10 pessoas feridas, inclusive o motorista, que já foi medicado e recebeu alta hospitalar. Ao todo, 21 passageiros estavam a bordo na viagem que ia de São Luís a São Bernardo. Uma das vítimas fatais morreu presa nas ferragens do veículo, a outra foi projetada para fora do ônibus. Elas foram veladas neste sábado, 12 de outubro, no povoados de Santa Quitéria do Maranhão. As pessoas feridas foram encaminhadas para os hospitais de das cidades de Santa Quitéria do Maranhão e Parnaíba. Em nota, a empresa Expresso Guanabara, empresa proprietária do ônibus, disse que lamenta profundamente o ocorrido e que está prestando toda assistência às famílias das vítimas e a todos envolvidos no acidente. A Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão também lamentou o acidente e disse que atendeu as vítimas com ambulâncias de outros municípios e que os passageiros internados na cidade já foram transferidos para um hospital de São Bernardo. Todos estão estáveis. As causas do acidente estão sendo investigadas. As vítimas fatais foram identificadas como Genilson Silva Lima e Patrícia Garci Silva. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.